Oi gente, morreu uma estrela de filmes como Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, Sete Dias, Sete Noites com Harrison Ford e também o remake de Piscose. Anne Sherry tinha 53 anos de idade. Ela infelizmente participou de um acidente de automóvel semana passada em Los Angeles, nos Estados Unidos, após muitas discussões de que ela estaria ou não sob uso de drogas. O que a imprensa americana diz é que antes desse acidente, ela talvez estivesse embriagada, infelizmente bateu com o carro, o carro pegou fogo, ela foi socorrida, passou cerca de uma semana no hospital até que na manhã de hoje a sua morte cerebral foi confirmada. A família espera, no entanto, que seja feita a doação de todos os órgãos que ainda pode ser doado. Anne Sherry trabalhou com grandes nomes do cinema e com certeza vai fazer falta, falecer aos 53 anos. Curte, comenta, compartilha, bloco social, um beijão. Tchau, tchau.